Em Itapetininga já passa de oito horas o julgamento do casal acusado de matar a filha de apenas cinco anos, isso em março do ano passado. Criança morreu com sinais de espancamento. Desde então, eles cumprem pena em Tremembé, no Vale do Paraíba, e foram levados a Itapetininga para o julgamento. Débora Rolinda Silva e Felipe Douglas Alves chegaram pelos fundos do Fórum de Itapetininga com o uniforme da penitenciária e sob um forte esquema de segurança montado pela polícia militar. Lá dentro, trocaram de roupas e foram recebidos pelo juiz sem demonstrar nervosismo. O caso, que ganhou repercussão nacional, teve júri aberto ao público. Eles são acusados de agredir e matar a própria filha, Emanuele Ágata da Silva, de apenas cinco anos de idade. Sete jurados decidem, com o juiz Alfredo Guerin, a pena do casal. Enquanto a demogada fala, enquanto a testemunha fala, enquanto o oral fala, não demonstrem concordância ou discordância. O casal está preso desde 2018 na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, e responde por homicídio, tortura, cárcere privado e adulteração da cena do crime. Na época da morte da menina, a mãe disse aos policiais que ela havia caído da cama e sofrido uma convulsão. Mas não foi isso que apontou o exame, feito pelo Instituto Médico Legal. Emanuele Ágata da Silva morreu no dia 3 de março de 2018, no Hospital Regional de Sorocaba, com sinais de espancamento. Foram os médicos que atestaram que as lesões não correspondiam com a versão do casal. O laudo necroscópico apontou que a menina foi agredida várias vezes durante quase um mês, e que morreu em decorrência de um traumatismo crâniano e de hemorragia cerebral. Ainda na época da morte, essa mulher, que foi babá de Emanuele e dos dois irmãos dela, alegou que essa não foi a única vez que a criança sofreu maus tratos. No celular, ela ainda guarda fotos de um período de sofrimento enfrentado pela menina. Trancou a Emanuele no quarto, encheu a boca dela de papel e bateu com o guarda-chuva. Ainda segundo a babá, Emanuele dizia que tinha medo da mãe. A mulher chegou a registrar um boletim de ocorrência. Não foi o suficiente para o Conselho Tutelar tirar a criança da convivência da família. Para ela, a justiça precisa ser feita, mas nada vai trazer a menina de volta. Ela passou o Natal com a gente, o Ano Novo com a gente. Ela era uma menina super alegre. A estimativa é que o julgamento termine por volta das 10 horas da noite de hoje. Todos os detalhes sobre o resultado do julgamento, você confere amanhã no Balanço Geral.